A felicidade Vem atrás de mim Eu que não vou voltar Desde o meu lado Transcrição e Legendas in Oh felicidade, vive atrás de mim, eu que não vou voltar Vejo meu amor, meu filho, que é no silêncio, que vai todo o fim Vejo meu braço, o ar, a felicidade de mim, que é no silêncio, que vai todo o fim Vejo meu braço, o ar, a felicidade de mim Na 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 na, na 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 Música Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!